Temos então aqui tudo preparado para a abertura, temos aqui imagens para o cristal de junção, mas a primeira coisa é mesmo vir aqui a obter a recompensa, que é o cristal do odor de verão. E vamos escolher mutante, à espera então do apocalipse ou do magneto, e depois dos catalisadores, só esperar que isto processe, vamos começar por místico, para investir na maga suprema para rank 3 finalmente, e depois o outro, por mais que tenhamos a tempestade, que por acaso não quis aparecer, será a mutante, quer por campeões como os que eu quero para o eclipse e magneto, quer mesmo para o futuro em si, por ser das classes mais fortes, e eu neste momento acho que não tenho aqui nada que valha a pena usar um catalisador diferente. Ora vá ver, temos aqui então as imagens, e eu quero estar no cristal 5 estrelas de junção, mas temos outros cristais para abrir primeiro. Portanto, ok, fragmentos com o mestre e fragmentos com as estrelas. Portanto, começamos daqui, deste lado, temos este cristal, que veio do Mado Insider, que são da última abertura também. Agora, a última vez, veio mesmo 5 estrelas e terminamos com o Ragnarok, portanto, não deve ir agora, presumo eu, presumo eu, mas nunca sabe, nunca sabe, não. Minha Rook? Minha Rook, quase estrelas, ok, 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 ok. Exato, agora já posso investir a maga para rank 3. Agora, daqui, não temos mais nada a não ser os novos cristais, mas deixa-o estar por agora, porque temos um cristal cavaleiro e 3 grão-mestre. Já tem aqui a parte do Mítico e do Endário, mas temos então 3 grão-mestre. Vamos abrir aqui 3. Rodamos um e damos palpa aos outros dois, para não estar muito tempo. Portanto, o primeiro grão-mestre vai nos dar 3 estrelas. Ok, pronto, é o Ronin, mas é 4 estrelas, ao menos. E que é despertar, ok, fragmentos de 5 estrelas, ao menos. E agora damos palpa aos outros dois, há alguns 5 estrelas daqui? Não, Fecler e Cavaleiro da Lua. E Cavaleiro da Lua. O Míncio Fecler estava quase ao máximo, já o Cavaleiro da Lua, não. O Cavaleiro da Lua não estava. Portanto, de seguida temos então o Cavaleiro. Daqui, pelo menos, será a mesma coisa. Mas vamos rodar, pelo menos. Rodar. E esperar que caia alguma coisa boa. Calhar um Vigilante de 6 estrelas. Miles! Adeus. Miles, 6 estrelas a espreitar. E dá para o Miles agora que vai ter a melhoria. Meu irmão, e tipo... Não. Seria tão boa. Seria tão boa, Miles. Não me importava que calhasse no 6 estrelas básico. Já que vamos também abrir dos básicos. Mas... É. Daqui então, deixamos. Enquanto temos estes. Dá para abrir dois, neste momento. Dois não. Três. Portanto, há uma chance minúscula do Homem-Aranha aprimorado pelo Starck 6 estrelas. Vai acontecer? Não. Porque a chance de 6 estrelas é 4.5. Juntando o facto de caixas de campeões todos. É muito baixa. Mas... Campeões como o Venom Pool. Seria despertar porque eu tenho 5 estrelas. Doendo Vermelho, por exemplo. Porque Aranha seria mais níveis neste momento. Mas vamos ver. O primeiro cristal deste vai nos dar... O quê? Venom Pool 3 estrelas. Ok. É o Venom Pool. Mas é 3 estrelas. Ai. O Miles espreitou, mas disse não. A Putra também seria bom, mas... Acho que seria despertar para mim. Um 6 estrelas da quê? Que seria chovente. Olha o Miles. Pronto, disse não no 6 estrelas, mas disse sim no 4 estrelas. Então está ao máximo. Portanto, um cristal ao máximo. Seria demasiada sorte se viesse o primeiro a pensar com 6 estrelas, anjo. É o último cristal. De hoje, pelo menos. Mas... Mas... Portanto, este último vai nos dar... Olha o Simbionte Supremo. Olha. Ai, uma sanduíche de 6 estrelas. Se fosse o Simbionte... Ou, ao menos, o Simbionte era despertar. Se fosse o Simbionte Supremo, era mais um místico para a coleção dos bons. Mas foi o Duende Verde. Pelo menos é 5 estrelas. Pelo menos. É 5 estrelas. É fragmento de 6 estrelas. Ajuda nesse sentido, se isto me deixa a mostrar. Portanto... E é... Acho... De resto, não é mais nada. Agora, já que estamos aqui e abrimos... Este... De Destruidor de Tronos... Não. Ainda não me vem nada de jeito daqui destes cristais. Mas... Por isso, é continuar à espera. Mas... Daqui, acho que só temos mesmo... Temos ali aquilo, claro. Mas... Mesmo para abrir, é só o de junção. Portanto... Vamos tratar pela junção 5 estrelas. Depois, pelo menos, é 5 estrelas o Duende Verde, mas... É... Portanto, vamos começar então... Com os 5 estrelas. E vamos abrir a junção. Eu não vou olhar para o ecrã. Portanto, eu vou colocar a rodar. E vamos colocar a pastazinha. Aqui das imagens. Eu vou colocar a rodar e não vou ver. E vamos revelando um a um. Por isso, bora lá a ver. O que é que o cristal de junção nos vai dar? Ok. Qual é que querem que eu abra o primeiro, malta? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Este é o 5 estrelas ainda. Não é o momento gigante da abertura. Mas qual é que preferem que eu abra? Neste momento, a maioria é para o primeiro. Portanto, vamos levar o primeiro. Primeiro campeão. Daqui. Guardião Vermelho. Agora, o número 2. É o Miles. Disse adeus no 6. Disse ao A no 4. E diz ao A no 5. Diz ao A no 5. Portanto, o Pedro que foi o que disse para o meio. Diz o Miles. Mas agora falta o 3. E o 3. É... O quê? O quê? O Joker não é que valha muito a pena estar com mais níveis. Ajuda, claro. Mas é mais níveis. Em relação ao Miles, acho que irá ajudar mais. Tendo em conta o que já vimos das habilidades dele. Até estou aqui a abrir. Mas é aumentar a fúria que ele ganha. Portanto, eu acho que vou para o Miles. Pode parecer demasiado mal estar a escolher no momento de gravação o Miles em vez de um motoqueiro. Mas acho que vamos para o Miles. Em honra dos Enders. Em honra da melhoria. Vamos para o Miles. Seja o que o jogo quiser. Mas Miles com mais níveis. Agora para nível 40. Portanto, agora temos mais 5 estrelas. Vamos abrir 2 destaques. E vamos fazer o mesmo da última vez. Abrimos um destaque. Depois é que abrimos o normal. E por último outra vez o destaque. Agora, vamos abrir então este estrelas de destaque. E espero... Eu não me importaria de vir uma Purgatório. Um Centurião de Prata. Uma Jabari Panther. Ou um Senhor Negativo. Claro, tem outros campiões aqui que podem ser bons. Tipo, o Supervisor é outro. Que gostaria de ter daqui. Mas vamos ver o primeiro de junção. O primeiro destaque vai nos dar... Oh, Cyclops. Mais níveis para a Vampira. Mais níveis para a Vampira. E estava ali o Chongqing a espreitar. Já calhou uma vez numa abertura. Dupliquei na última. E agora mais níveis. Não, Camala, não. Deixa-te acamá-la, Pedro. Deixa-te acamá-la. Vamos abrir um básico agora. 5 estrelas. Aqui pode vir um Odin. Aqui pode vir um Odin. Mas... Vamos ver o que é que calha. Exato, foi do lado do Chongqing, ainda por cima. Mas o básico dá-nos o quê? O que é que o básico nos dá? Please, algo bom. Please, há bom. Eu já tenho o Corvus. E está despertado, acho eu. Mas está de um Corvus para o Homem de Ferro Superior, para despertar ainda por cima. Really? É mais fraco, menos 6 estrelas. Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Mas agora vamos para o outro destaque. E vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre. Não é a vez de brilhar com a mala coisa nenhuma, Pedro. Deixa-te acamá-la. Nem está aqui no destaque 5 estrelas. Não está aqui no destaque, mas... Mas... E aí... Não! Supervisor! Yes! Nos campeões que eu queria deste cristal. Pronto! Temos sorte! É um campeão que por acaso gostei bastante. Tenho visto bastantes vídeos disso. Eu acho que é um parte da casa. Na ocasião da senha cadeira. Tive que ter cuidado com o fio dos fones. Portanto, agora... Vamos abrir um 6 estrelas. Depois vamos para a desmoção. E depois vamos então de volta para este básico. Vamos abrir um. E vamos ver o que é que calha daqui. Isto é o normal. Portanto, pode vir a camá-la. Portanto, pode vir a camá-la, Pedro. Mas vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre. Vou deixar ele rodar na mesma. Portanto, bora lá ver. Como é que vai ser. Deixa eu ver. Exato, peguei o mestre jovem. Cristal de destaque finalmente trouxe algo bom. Eu fui a vampira. Não é que a vampira seja má, mas já veio um. Depois veio outro. E agora é a terceira vez que veio a vampira 5 estrelas. Não, não quero. Não quero a camá-la, Pedro. Deixa eu estar... Não quero também deixar... Deixa eu estar a camá-la descansada. Mas vamos deixar a rodar até ao fim. Portanto, seja o que o Cristal quiser. Mas há vários campeões que não me importaria, pelo menos. Nem que fosse só para a arena ou assim. Mas... Que vai ser... O que? Visa Marcos. Despertar o Visa Marcos. De necessidade. E pode ajudar na defesa e pode ajudar no ataque. Portanto, não é a melhor opção. Mas, pelo menos, é algo interessante para estar a duplicar. De todos os que querem para duplicar, por acaso pode ser uma boa opção estar a duplicar. Não é que seja algo que eu quisesse, mas agora está aqui, pelo menos. Portanto, foi um Visa Marcos. Foi na quase certa, mas não foi a camá-la. Está na hora, malta. Vamos ver. Está na hora. Apocalipse. O Magneto. Vamos pôr as imagens. E vamos pôr o Cristal. O que é que vem daqui? O que é que vem daqui? Vamos levar por ordem da mesma. Vamos levar por ordem da mesma. Mas vai ser tenso. Veio confiante. Não é que fosse uma má opção. Portanto, vamos levar da esquerda para a direita. E ver o número 1 do Cristal de Esversão. É... X-23. Não começa bem. Não começa bem. X-23 não é um bom começo. Não é um bom começo, mas... O número 2 vai ser... Estou com um bom pressentimento que eu estou a ver ali um pixelzinho. De bom pressentimento. Mas não sei. Não sei em relação à posse do Poco Y-Celi. Mas o número 2 é... Não sabe. Não. Falta o número 3. E há um fundo vermelho. É um fundo vermelho. Não é o apocalipse, pelo menos. Pelo após não é o apocalipse. Que eu estou a ver ali um bocadinho, mas... O número 3 é... É isto. É isto. X-23. Dentes de sabre. Isso não é sinistro. Estou inclinado para o Dentes de sabre. Mas mesmo assim. Há quem fala muito do Dentes de sabre. Portanto, é uma opção a considerar. A X-23 é uma campeã que podia estar a candidata a uma melhoria moderada ou de valores. Portanto, acho que vamos mesmo para a Wolverine, se calhar, malta. Dentes de sabre pode ser bom. E se energiza tudo isso. Mas eu, pessoalmente, neste momento não estou a procurar o Dentes de sabre. E a Wolverine é caso receba uma melhoria no futuro. Senhor sinistro. Não é o campeão que me puxa muito. Vem cá, Malva. Ainda temos mais um sistema para abrir, mas... Vamos com a X-23, malta. Não foi nem perto do cristal de junção que eu estava à espera. Mas é assim. O que podemos fazer é rezar que venha algo bom neste. Portanto... Bora lá ver. Bora lá ver se vem. Depois disto... Até tenho medo. Depois disto até tenho medo. Mas... Seguir o padrão vai ser o de campeão entre parênteses. Portanto, o quê? Outro Daredevil para duplicar. Um Hulk imortal. Também tem o nome em parênteses. Homem-Iranha atrás furtivo. O Ciclop. Nomes em parênteses estão a ir passar. Mais alguém com o nome em parênteses. Não estou a reparar ali ninguém. Portanto, se for para seguir esse padrão. O Hulk e o Ragnarok outra vez não. Por amor de Deus. Mas eu sou o I. Não quero o Hulk e o Ragnarok outra vez. Mas... O 34 de sete estrelas da conta. Olha o Hulk. Olha a Vespa. Então a volta até desvigou do computador. O quê? O quê? O cabo até puxou. E desvigou do computador. Não veio no dilução. Não veio no dilução. Mas veio aqui. Não foi a de parênteses. Mas foi o campeão desejado. Há imenso tempo. Magnete. Tens o catalisador para o Rang 3. Só preciso de pôr o Rang 1 e o Rang 2. E vais ser o terceiro campeão para o aumento do Rang 3. Tempestade para o Mx. Maga Suprema. E depois tu. Não veio no dilução. Que se viste o dilução. Vem no básico. Não é o que importa. É o que importa, malta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Pedro, Ricardo, Teixeira. And thank you, Dexter. It's basic for the win. It's basic for the win. O Jay. Espera lá. Num grupo que eu tenho. Com alguns criadores de conteúdos. Isso foi literalmente a minha reação. Só que para a frente. Tive isso aqui na cadeira. Foi para a frente. Foi uma live em Peras. Despachámos uma das missões de cavalete. Despachámos outra num colecionado. E viemos ter esta abertura enorme. Portanto, eu agradeço mesmo a toda a malta que apareceu por aqui. E como costumo, eu vou agradecer então à malta toda. Portanto, obrigado a Teixeira, Pedro, Ricardo, Dexter e ao Anjo. Tenho que agradecer às duas raids do Lefty e do Sleiman também. Não estava à espera. Foi durante o evento. Portanto, agradecer também aos dois pelas duas raids. Literalmente seguida. Portanto, mesmo à malta toda que não disse nada. Eu costumo sempre agradecer na mesma. Presumo que se tenha sido o mesmo contigo, Walter. Por isso, agradeço-te diretamente por teres aparecido. E a mais malta que tenha também não dito nada durante a live. Eu agradeço por ter aparecido. E vamos dar então uma raiva de uma live que está mesmo prestes a começar. E vamos dar então a esta live barra vídeo terminado por aqui. Por isso, peço então o vosso gosto, caso gostem deste tipo de conteúdo, destas aberturas dos eventos. Em relação à live tivemos 19 gostos. Portanto, eu agradeço mesmo a toda a malta que deu então o vosso gosto nesta live. E peço então também depois para o vídeo, caso gostem. Por isso, fiquem então por aqui. Eu sou o Mr. King. E até a próxima, malta. Fui! Terminando com o ecrã das doações aqui do canal neste momento. Qualquer aquismo, happy waves, Ismael e Vigala. Portanto, malta, fui! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON